Você é meu orgulho, você é incrível, você é espetacular, você é guerreira esforçada, inteligente Você é a mulher da minha vida, eu te amo muito Mapeei a dedo tuas sadas, contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá Pugela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Há quatro anos atrás, uma pessoa falou de uma promessa Que uma promessa chegaria pra mim Onde o meu mundo não tinha cor Música 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 Música